Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Royal Enfield Super Meteor 60650 que é lançada e será montada aqui no Brasil em 2023, mas antes de comentar tudo sobre essa moto, né, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante ir para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês, estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. A estradeira bicilíndrica também teve o preço revelado e vamos falar mais detalhes agora no decorrer do vídeo, vamos lá. Revelado oficialmente em novembro do ano passado, mas sendo flagrada desde 2021, a Royal Enfield Super Meteor 650 finalmente teve seus preços e detalhes revelados oficialmente na Índia. Além das versões e valores, a filial brasileira da empresa já confirmou que a estradeira de média cilindrada será oferecida assim aqui no Brasil ainda em 2023. Mais do que isso, também foi confirmado que a novidade será uma das motos que serão montadas aqui no Brasil em regime CKD, onde as peças chegam importadas e a montagem se dará por aqui, graças à parceria firmada aí pela Royal Enfield com a DAFRA em Manaus, lá na Amazonas, né. Hoje, a irmã, que é a Interceptor 650, já é montada por aqui, nesse mesmo regime que a Meteor chegará, né. Na Índia, a moto foi anunciada em duas versões, a de entrada, que sai a partir de 363.900 rupias, ou cerca de 22.721 reais, e as opções de cores são a Astral Black, Astral Blue, Astral Green e a Interestelar Green, que são dois tons, tá, e a Interestelar Grey, que também são dois tons. Já a versão Toure, sai aí por 378.900 rupias, ou cerca aí de 23.700, e as opções de pintura sempre em dois tons, são a Celestial Red e a Celestial Blue. As duas versões são equipadas aí com rodas de liga leve, faróis com lâmpada de LED, pisca-alerta, freio a disco nas duas rodas, como ABS, bancos separados, tomada USB e o já conhecido Tripper, né. O sistema aí de navegação da Royal Enfield, tá. Já a configuração Toure, da Super Meteor 650, acrescenta detalhes como pinturas exclusivas, para-brisa e encosto para o garupa. Apesar do visual diferenciado, a base do Super Meteor 650 é a mesma das outras duas bicilíndricas da Royal Enfield, que é a Interceptor 650 e a Continental GT 650. As mudanças mais marcantes ficam por conta do assento mais baixo, os escapes horizontais, tanque em forma de gota e principalmente pela suspensão dianteira com gafo invertido. A novidade é a primeira das 650 a trazer esse item, tá. Falando na suspensão dianteira, ele tem tubos de 43mm de diâmetro e 120mm de curso, já a traseira permanece sendo biamortecida, né, que com seus 101mm de curso apenas. A dianteira tem rodas de 19 polegadas com pneu sem câmera na medida 190, enquanto a traseira tem rodas de 16 polegadas e pneu 150-80. O disco de freio dianteiro tem 320mm de diâmetro, enquanto o traseiro tem 300mm. Nas medidas, a Nova Royal Enfield SuperMeteor 650 tem 2.260mm de comprimento, 890mm de largura, 1.155mm de altura e 1.500mm de entre-eixos. O vão livre do solo é de 135mm e a altura do assento é de 740mm. O peso declarado em ordem de marcha é de 241kg. O tanque de combustível tem capacidade para armazenar 15,7 litros de gasolina. Em termos de motorização, não há segredo. A Royal Enfield SuperMeteor é equipada com o mesmo 650mm de dois cilindros paralelos da Interceptor e da Continental GT, com 647cm³ de capacidade de enrevecimento a ar, auxiliado pelo radiador de óleo, perdão, pelos erros. Ele é capaz de entregar 47 cavalos de potência a 7.250rpm e 5,3kg de torque a 5.650. O câmbio é mecânico de 6 velocidades e a transmissão final é feita por corrente. Beleza, galera? Então, spoiler aí do futuro lançamento da Royal Enfield aqui no nosso mercado, tá? Mas, enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal, realmente é muito importante aqui pra gente. Valeu, galera, falou e até mais. Valeu!